Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é Rob estamos de volta aqui Ciro Lego Marvel Super Heroes 2 para fazer acho que o último vídeo liberando personagens né no aqui no canal os próximos serão só os 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 boss do do game beleza então vamos lá a gente cair aqui aqui tem que ser Jetski certo e para liberar o Loki a liberar dois personagens do Thor o Loki e o Thor Ragnarok e cadê o Jetski eu tô vendo olha aí tá vendo o Jetski é barco acho que é barco né mas é barco para o Jeno o show eu sou bem para quem faz isso eu vou falar vamos lá em o Jetski é barco a gente ainda vai Meio ruim de controlar, mas é melhor que controlar o carro. Por mais encrença que parível seja. O bicho está mandando um beijinho. O bicho está mandando um beijinho. O bicho está mandando um beijinho. Sacanagem, hein? Não tenho uma informação clara de onde está. Para que lado você tem que ir? Vamos ver. Eles me deixam com tanta raiva. Não tem um beijinho. Não tem um beijinho. Não tem um beijinho. Não tem um beijinho. O bicho está mandando um beijinho. Clássico, clássico. Vai, pode sair. Vamos ver. Deixa eu virar o lock aqui. Vamos comprar ele aqui. Dinheiro não é problema. Lock clássico, gostei. É hora de brincar. Vai ter o raio congelante apertando bola, né? Ele usou Tesseract. Beleza. Clara referência aos... Ele não voa não? O lock não voa. Será que eu sou burro? Vamos usar a Mulher-Aranha, né? Vamos lá. Vamos liberar o... Eu nem vi o personagem. Eu acho que é o Ragnarok mesmo. A versão do Torque é meio bizarra. Tem tipo... Duas caras. Não sei se é Ragnarok não, tá gente? Eu... Eu acho que é. Nossa, eu preciso fazer muito rápido. É, vou ter que fazer bem rápido isso aqui. Nossa, fiz... Com 15 segundos de... Tentar novamente, vamos lá. Tem que ser muito rápido, hein? Tem que ser no... Na pauleira, vamos lá. Também. Tem que ser morto! Tem que ser morto. E é nóis É o Ragnarok mesmo, olha aí Show Beleza Vamos liberar ele aqui Ah, é uma coisa aqui o Thor, né? Não, eu liberei Ah, não Tá tipo uma visão bizarra do Thor É tipo um robô, né? Parece ser um robô É uma coisa aqui o Thor Então vamos liberar o último personagem É aqui, ó Acho que é algum do Spider-Man Não, Spider-Man Tipo Aquele primeiro uniforme lá do filme do Spider-Man de volta pra casa Show Cadê eu? Eu não tô me vendo Nossa, 3 minutos de corrida, já viu, né? Vai ser longa pra caralho, velho Tchau 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 A pior coisa desse jogo é ficar fazendo corrida Só que esse aqui ia travar Cadê? Cadê? Ainda bem que mostrou, né? Onde tá a porra do bagulho Esse jogo é muito bugado, velho Na moral Tchau Tá muito devagar, velho Aqui não tinha algum bagulho pra não poder usar aqui, não? Vai mais rápido? Algum personagem que voa mais rápido, não sei Voa não nada, é mais rápido Agora sim, ó O que você leva pra derrotar um cara? Eu quero ir logo pra casa Tem um crime acontecendo perto de você Tá vendo? Cadê? Vá dar uma lição naqueles caras Cadê o bagulho? Vá dar uma lição naqueles caras Vocês viram? Que foda, velho Que o bagulho não mostrou onde aqui tava? Não sei se vocês viram, mas eu não vi, cara Indicativo de onde estava Ainda pra lá um Robreiser ali voando, né? Se eu não tivesse voado naquela parte ali, eu nunca poderia chegar aqui Quer dizer, talvez, até chegasse nos 3 minutos Aquele é bem complicado, olha lá Homem-Aranha, uniforme feito à mão Cai aqui, meu filho Vamos ver Eu acho que não tava faltando aqui pro Spider-Man Certo, olha lá, uniforme do Homem-Cambi mesmo, ou não? É só o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha! Pô, rapaz, é até isso daí Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Não se esqueça de conferir os nossos vídeos que estão aí no canal Nossos games tão rolando, a Mad Max tá rolando Tá rolando também God of War Jogão, né? Então, espero que vocês estejam curtindo também Os outros gamers do canal, beleza? E a gente volta no próximo vídeo pra fazer os boss Começar a fazer os chefes aqui de cada uma das cidades, beleza? Então, rapaziada, valeu! Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo Tchau!